Ei abelhinhas e zangões, começando mais um BBD E bom, deixem um like, se inscrevam no canal Pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões Eu tô super ansiosa pra gente chegar a 2 milhões de abelhinhas e zangões Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like Galerinha, eu tô aqui E bom, como vocês podem ver Vocês me mandaram uma receitinha Uma receitinha não, né? Uma coisinha pra eu melhorar o slime duro Esse meu slime Eu fiz ele Ontem, vamos supor Ou sexta E olha Ele faz barulhinho, mas ele é muito bom de apertar Só que ele não estica E vocês me indicaram colocar Na água quente E creme Creme corporal Bom, como já tá à noite Eu vou colocar Eu vou colocar o creme corporal pra ver Vocês não falaram quanto Eu coloquei bem pouquinho Corrindo Ó E socrei Com uma hora que não fique muito molendo, né? Agora a gente tá Tá dando Uma esticadinha Vou continuar Vou continuar machinhando Olha Aqui, como vocês podem ver Olha Gente, vai pegar o tamanho da câmera Ah, quebrou Ah, quebrou Ó Ó Vou colocar o tamanho do creme hidratante Mas bem pouquinho Mas bem pouquinho Olha, galerinha Ele tá dando uma esticadinha Ele tá dando uma esticadinha Mas não Não tá O ponto que eu pensei que ia chegar Né? Porque ele começou a esticar bastante Eu falei Nossa Vai ficar Perfeito Claro que ele ficou Ó Macio Cheiroso Gente, eu tô com uma etiquete, tá? Ele ficou Macio Cheiroso Mas Ó Onde apertar o barulhinho alto Mas Não chegou no ponto Que eu pensaria Olha Tá vendo? Vou tentar colocar mais um pouquinho aqui E Quando Der um ponto assim Né? Que Imagina Eu falo pra vocês Porque Até agora Ele tá esticando bem pouquinho Olha Será que vai dar certo, gente? Melhor do que Colocar a pasta de lente Porque Se você não viu Tá aqui em cima nos cards Porque Eu coloquei pasta de dente Primeiro eu coloquei Um slime Que era de cola Transparente Com cola branca Que eu misturei as colas E fiz o slime Ele começou a ficar grudento Mas Não Não Ficou normal Aí eu botei um de cola branca Eu acabei colocando muita E eu achei que tipo Não Foi muita, gente Foi Uma quantidade E ela ficou muito Muito, muito grudenta Mas Tipo Esticava muito assim Mas caiu na pia inteira E tal Então Não deu Tchau Nossa Melhorou muito Meu Deus Esqueci de ligar Coloquei mais um pouquinho Óleo E vou misturando Galerinha 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 Comenta aqui Se você também É apaixonada Por slime Nossa Tá sejando Minha bancaria Tem Bom que a gente A gente colocou vidro Por cima O papai Botou Então eu posso desenhar Aí depois É só pegar um Ensino e decido E Tirar um papel Depois Depois eu Aqui Ó Oi Oi Galerinha É porque Eu tenho Teste E tem Dever de casa Matemática E eu fiz E a mamãe Tá dando Uma olhadinha Pra ver se Eu vou precisar Estudar Ou se eu tô Bom Então Por enquanto Errei algumas Coisinhas Então Eu vou lá ver E depois eu volto Pra falar com vocês A garota é louca Ela não para Olha Ela tá lá no quarto dela No centro Que eu tô filmando Olha Ela não para não Olha como ela pronta Olha 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 o que que eu faço Gente Eu tenho minha escada Mas olha o que que eu faço Eu venho aqui Venho aqui Boto um pé aqui Até a hora que ela cair Uma mão aqui Vai meter a carne Não deu certo Então meninas Esse foi o tutorial Então meninas Esse foi o tutorial De hoje Como você quase Se quebrar Na sua cama Peraí 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 Encosta a porta Que tá Peraí Essa aí Encosta Vou subir o meu corpo Meu O controle é daqui Da sala Eduarda Eu sei Você vai acabar se machucando Você vai acabar se machucando Jesus Cristo, é muito maluco Agora Oi meninas, no vídeo de hoje Eu tô aqui que eu vou mostrar Pra vocês O meu novo microfone E o meu escorrega Olha o meu escorrega E o meu microfone Tá focando, meninas Olha como ele é lindo As meninas vai achar que você é louca E ele é assim Em casa, tá vendo? Olha Só tem cara de santa O que é isso? É blogueira agora? Oi? É blogueira agora? É blogueira Peraí, deixa eu pegar meu celular Peraí, não me chega Tá bom Daqui a dois minutos Voltamos Ah, cadê você? Então meninas, vou gravar o Music Aqui, sabe? Um beijo Até daqui a pouco Olha o meu iPhone X Olha o iPhone dela Vira o seu iPhone Mãe queria o iPhone X Você é louca? Dei eu ter o iPhone X Aí ela foi e fez um pra ela Olha, muito mais bonito Olha a minha capinha verde, água e rosa Olha aqui Aí tem o Pop Socket Ninguém liga que ele é feito de papel mesmo Mas é bem colorido E aqui as redes sociais Linda, olha o WhatsApp Tchau meninas Alô menino Então, vou assim Aham Vou assim Tá Tchau Acabou o celular Essa foi a novelinha de hoje Gostaram? Se gostaram Clica no gostei Se não gostaram Clica no gostei Se me acharam maluca Se inscreva no canal Se não me acharam maluca Também se inscreva no canal E se acharam os dois juntos Dê um like Se inscreva no canal Pra gente chegar Hashtag Dois milhões Minha delinha de dança Duda, faz uma dancinha Gente, tá difícil Eu não tô conseguindo levantar essa garota hoje Garota Dá pra você levantar? Meu Jesus Cristo Falta um minuto pra ela entrar no balé Um minuto Vai chegar atrasada de novo Todo dia isso Todo dia Todo dia Vambora, Dudu Sério Sem brincadeira Hoje tem balé Você sabe Vamos Vamos Embora Vamos Embora Vamos Galerinha Vou tacar Do lado daquele escorrega Aqui embaixo Vamos, filha Rápido Por favor Vamos Não quero Não, filha Não tem Não quero Você sabe que você faz balé Vamos pro balé Filha, vamos Sério Galerinha Eu vou Resolver isso com a Duda E já volto Ela tá assim, ó Despertando desde as oito E ela não levanta Olha Vamos, Duda Desce Vamos, Duda Já são nove horas Você entra às nove Vamos Você vai enfiar a roupa Rapidinho Vai descer correndo Quando você subir Você termina as coisas Vamos Vamos, vamos, vamos Bora Não, não tô brincando não, filha Vamos Jesus, que dificuldade Duda, nunca foi difícil Assim pra ir pra algum lugar Vamos Depois de muita dificuldade A Duda está indo pra aula de balé Dez minutos atrasada Só dez minutos Só dez minutos Galerinha, eu não fui muito satisfeita Para ir um balé Mas eu fui E galerinha É A gente ia ter uma Deixa eu colocar aqui E ligar a luz na minha penteadeira Fica melhor Pronto A gente ia ter uma apresentação Ô Ô Ô Não precisamos mostrar A gente ia ter uma apresentação Não liguem Bagunça E Eu não vou participar Porque eu sou muito envergonhada, gente Eu sou mesmo Mas eu ganhei um adesivinho, olha E eu gostei, gente Foi muito legal Então não precisa chorar E amanhã Amanhã eu tenho natação E natação eu gosto de natação Balé também, viu? Só Só ruim de acordar, né? Porque meu balé é nove É Meu balé Eu tenho que acordar às oito da manhã E a natação às nove Para eu conseguir me arrumar Então, ó Eu tiro o adesivinho Peraí que eu vou virar a câmera Eu tiro o adesivinho E colo aqui Junto com esses dois Junto com esses dois aqui, olha Olha São esses Agora vai vir Esse aqui Peraí Pronto Olha Que lindinho Ficou Esse aqui Esse aqui Mas, gente Tem vários Em outros lugares Olha Peraí Foco, meninas Cadê o foco? Olha Olha aqui Como vocês podem ver, meninas Tem um aqui Só que eu não quis botar em mim Né? Colocar no espelho Porque antes eu nem tinha botado no espelho Foco, meninas Foco Eu não tô encontrando foco Então daqui a pouco eu volto Olha Sem foco Com foco Sem foco Com foco Sem foco Sem foco Com foco Galerinha, agora Eu vou, né Tirar a roupinha do balé Olha ali Que lindeza Vou desenhar Vou desenhar um pouquinho Brincar com slime E também comer Porque eu tô morrendo de fome Então quando eu terminar de fazer essas coisas Eu volto Então Estou aqui com um slime E gente Esse era o slime Que estava duro Deu muito certo Eu coloquei Creme corporal Olha Esse creme aqui Que eu botei E gente Deu muito certo Ele ficou molinho Vocês me indicaram também Colocar Na água quente Olha A férias Chegou Mãe Dá oi pra galerinha Oi galerinha Eu tô mostrando aqui o slime Que deu certo Com Creme corporal Olha Ah é E eu quero Falar muito obrigado A todos vocês Que deixaram Eles Vocês também pediram Pra botar na água quente Mas Como já estava de noite Eu fui testar isso de noite Eu não queria botar na água quente Aí eu coloquei o creme corporal E deu muito certo Olha E Ah galerinha Se eu coloquei um pouco a mais Porque Eu guardei meu slime aqui Quando eu fui pegar Ele estava bem molinho Eu joguei Eu joguei água boricada Só água boricada pura Gente Já deu Esse ponto maravilhoso Esse ponto muito bom De slime Olha Gente É muito bom Esse slime Olha isso Gente 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 Falei igual Caesas Mas galerinha É Antes Que eu não sabia isso Eu colocava sabonete Ficava molhando Na água E também misturava Com outros Slimes Eu quero mostrar Esse meu slime Também Que eu tenho Três Me machuquei Tem alguma coisa Que tá machucando Machucando É isso aqui É isso Não Ai É isso Descobriu Que tá machucando É isso aqui Olha Peraí É um pedacinho É um pedacinho Não é É um pedacinho De um slime Que ficou duro E tá preso Aqui Tá machucando Gente Já me cortei Ontem Gente Isso aqui Isso Foi por causa Desse negocinho Mas eu vou mostrar Isso aqui Guardar Isso aqui no potinho Pra ele não endurecer Gente Quando eu pego Um outro slime Pra brincar Essa aqui Acabou indo Muita água Brincada Então eu vou misturar Com o slime Pra não endurecer Olha Isso aqui Acabou caindo Muita água Brincada Oi fera Tudo bem Então olha É esse potinho Que eu guardo Gente Eu não tenho potinho Daqueles De Slime Paçoca Vem aqui Toma Toma Vai lá Soquinha Peraí Galerinha Vai lá Galerinha A gente tem que fechar A porta do meu quarto Porque Como tem a minha cama E são duas Faça o que eu gosto De colocar a pata Na minha cama Gosto de ficar Futucando meu armário Aí bagunça Tudo Então Ele não dá certo Aqui no meu quarto Por enquanto Mas Daqui a pouco Ele já tá Bonitinho E ele entra Aqui no meu quarto Diretinho Gente É esse o slime Olha E galerinha Ele não tem Creme hidratante Nenhum Que eu botei Nenhuma outra receita Sabe Ele tava muito duro E o meu primo Misturou um pouquinho De que meleca Gente E depois Ficou perfeito Né Depois de alguns dias Que eu E depois De alguns dias Que eu não mexi Depois que eu fui Mexer Ele tava Perfeito Então Eu tomo muito Cuidado Com Os meus Slimes Olha Como vocês podem ver Eles são Recipientes Super fechados Olha Vocês podem ver Tampa muito bem Ó Esse aqui também Vou pegar o meu outro Pra mostrar a vocês É esse aqui Pequenininho De cola Transparente Só que eu quero Que ele fique Transparente O que eu faço Pra ele ficar Transparente Bom Falando que você Tem que deixar ele Guardado Num recipiente Que ele vai ficar Então É isso que eu tô fazendo E eu não tô Mexendo nele Então é como se eu Só tivesse Dois Slimes Então galerinha Eu vou brincar Um pouquinho Com os meus Slimes Porque já tem Cinco minutos E daqui a pouco Eu volto Se eu tiver Alguma coisa Nova Pra contar Tal assim Quando eu for Tomar banho Pra ir pra escola Eu filmo Pra vocês Um beijo Tchau Galerinha Hoje a Luda Ficou Mais De meia hora No banho E está Super Hiper Mega Atrasada Para a escola Com a boca Tudo suja De almoço E ainda falando Com a boca Cheia de comida Mas tudo bem Eu fiquei Lá no banho E tal Porque a água Tava quentinha Tava uma boa E a minha mãe Eu tô Assumei de meio E saindo do banho Eu só tinha passado shampoo Eu tô sem shampoo Não Sem creme É sem creme E sabonete Então encerra o vlog Por aqui Por favor Que a gente tem que correr Vai Não dá pra falar Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Da Duda E tchau Até amanhã Às 8 horas da noite Com mais um episódio De BBD Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau